Galera, meu nome é Mica e eu sou amante Ela tá tão emocionada com as roupas meninas que ela tá metendo louco aqui Vale muito a pena vocês virem aqui É aqui no centro de Barueri, na nossa cidade, a Elis de Ru E a gente vai mostrar as promoções que tem na loja pra vocês aqui É uma loja muito bacana, tem com precinhos, ódios, ódios alimentares, coisas diferentes A gente tem louco desde balada até pra trabalho A gente tem louco a bem diversificada aqui Vale muito a pena pra vocês terem conhecerem Agora essa semana é Dia das Mães Um presente que eu vou pra vocês, tenho certeza que você vai encontrar aqui Tem contato que tem moda em Zélica também, hein? Embora que tenha a gente aqui, ó Olha essa mira, a misera Vamos lá, pessoal, mostrar o que eu digo pra vocês aqui da Elis de Ru A gente vai mostrar que a gente também, tá vendo? Que vale a pena, ok? A Mães é moda aqui na Elis de Ru Modas Essa é a rádio da Elis de Ru Modas Aqui você gasta pouco e fica bem na foto A Mães tentando se esconder Eu vou te achar Olha a blusinha que ela tá viciada querendo Acho que o jogo virou, não é mesmo? De Elis Procurando sua opinião Nossa, essa é ótima E essas blusinhas, elas estão a? 20 reais 20 reais cada, pessoal Gente, vocês podem estar vindo aqui Porque a gente tava falando do meu aniversário Que vai ser logo mais Isso pode vir aqui também com uma presentinha, viu? Ela só pensa no aniversário dela em presentes E aqui, ó Um conjintinho super fofo Lembrando que tem também ali de outras cores Nossa, tem lingerie E aqui também a gente tem alguns modelos de lingerie Ó, pra vocês Bolsas aqui também E bastante acessórios Mostrar pra vocês a vibe de acessórios A Mães já tá de olho já Não pode ver um colar O homem consegue vender roupa pra mulher? Consegue Se tem um homem que vende de modo É o Luan Todas as clientes podem falar Eu falei, gente Eu falei, gente Que tinha um gatinho aqui aparecendo no vídeo Vocês venham comprar, galera Aquele que vai atender vocês, viu? É, só passar aqui na área de Lua Que a gente mostra algumas coisas O lado está bem bacana A gente vai fazer algumas promoções agora Pra pro Dia das Mães A gente separou também a loja em cores por tons Bem, aqui fica mais fácil pra localizar Ah, muito bom Por exemplo, aqui a gente tem alguns tons pastéis Um homem sabe o que é um tom pastel Ah, meu Deus Que coisa linda Uma fala que eu decorei Só, né É, meu orgulho Tons de rosas, escudos, pastéis Olha Olha Muitas saias Muitas saias Eu separei todas elas aqui pra ficar mais fácil E elas também estão separadas com cores Então o trabalho é um preço muito bom É pra ser acessível pra todo mundo Todo mundo é longe É, tá, tá? É, todos os tamanhos O V ao pro Sai ele sabe gente estamos ter rosa é muito orgulho mas é porque a gente tem tanta variedade por exemplo não tem nada repetido na loja e hoje o que a gente tem de promoção na loja hoje eu tô com promoção no blazer neoprene tem gente que prefere um pouquinho maior a esse outro é uma das promoções certo eu tenho uma área inteira que eu coloquei por 20 reais qualquer peça eu tava pegando as camisetas que a amante mostrou algumas peças 3 por 50 tá então aqui tem uma variedade de peças bem grandes de shortinho regata manga longa ciclapéria olha esse que bonito meninas que acontece no carnaval fica no carnaval essas são ótimas é aquelas blusinhas por exemplo essas aqui ó que a gente trouxe da moda MR então eu tô vendo lá tudo bem a mãe desmonstrou essa também tem vários modelinhos legais né mensagens bacanas olha de new york tem hashtag fica a dica gente a gente coloca a camisa e coloca a hashtag fica a dica holt66 mayambit tem a peça dessas aqui próprio de bora por 20 reais por 20 reais ou 3 por 50 né 3 por 50 de promoção tem essas aí as bolsas minhas estão por 110 reais qualquer uma da pra vocês verem lá atrás meninas ó as bolsas que eu mostrei vamos lá ó a bolsa com acabamento bom ó dá pra ver bem grossinho e também ó com bolsa com separação meninas mas perfeito pra colocar nesse é certo senão a gente faz aquela bagunça e aquela alça que é maior e a alcinha menor ó a camadulo claro e é isso mesmo animal print essa é bacana olha olha e é bom que combina e é isso aí galera eu falei né galera 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 não deixem de se inscrever no nosso canal e dá um like tê 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 E aí